O Sistema de Escrita Este cuneiforme foi criado na Mesopotâmia, atual Iraque e Síria, nos meados-finais do 4º milénio a.C. E é um sistema de escrita utilizado para o Sumério e para outras línguas, como o Akkad e o Ugarítico. E no caso do Sumério, os signos podem ter vários valores. Podem significar palavras, podem significar sílabas, o que dificulta um bocadinho a vida dos académicos que traduzem o Sumério e o Cuneiforme Sumério. Este workshop de iniciação à língua Suméria tem dois objetivos principais. Introduzir os participantes à língua Suméria, um pouco da sua gramática e também introduzir os participantes à escrita cuneiforme e aprender um pouco os signos cuneiformes. E o objetivo último será começar a traduzir algumas pequenas inscrições reais, finais do 3º milénio a.C. E conjugar, portanto, a escrita e a língua e os conhecimentos da gramática. A organização deste workshop pretende, por um lado, aprofundar o conhecimento sobre a antiga Mesopotâmia, junto dos estudantes de vários ciclos, mas também de investigadores. Por outro, pretende promover o interesse junto de um público alargado, já que é uma atividade aberta à comunidade. A sua organização inscreve-se no domínio da formação académica especializada, um dos pilares da missão do CHAM Centro de Humanidades. O acesso aberto a estes materiais facilita-nos muito as aprendizagens. Infelizmente, não temos acesso aos materiais físicos, às tabuinhas, aos textos que estão noutros sítios, mas, através destes materiais em acesso aberto, conseguimos estudar estes textos. Hoje em dia, temos acesso a muitos materiais online, que é o caso da gramática que nós estamos a utilizar nas nossas sessões do FoxVog, que está em acesso aberto, o seu dicionário também. E temos outros projetos, como o ITCSL, que publica a transliteração e a tradução de muita literatura suméria. O CDLI, que também tem imagens das tabuinhas com o cuneiforme e que também tem edições dos textos. E, portanto, hoje em dia temos acesso a muitos mais materiais do que há alguns anos atrás em completo acesso aberto.